Pessoal, meu nome é Valeriano, sou da cidade de Teixeiras, Minas Gerais. Resolvi fazer a parceria com a Conselha de Smart, pois eu estava em busca de uma mudança do estilo de vida. Até então, eu não sabia que poderia estar fazendo essa parceria com uma cidade pequena. A minha cidade é uma cidade de 15 mil habitantes. E através da informação e da formação do pessoal, eu descobri que é possível estar fazendo essa parceria, a qual eu fiz. O curso está sendo super tranquilo, a localização muito boa, entendeu? E para quem quiser fazer, é uma ótima oportunidade.